Assisti um filme agora há pouco, o nome do filme era Um Mundo de Trapaças e me chamou a atenção, além do roteiro ser muito bem escrito e chamar a atenção da gente a gente não podia perder a atenção em nenhum minuto, senão você não entenderia qual trapaça está sendo feita e com quem, quem está sendo trapaceado, né? Mas uma frase durante o filme me chamou a atenção um dos trapaceiros disse assim para o outro que somente um desonesto pode ser trapaceado que somente um desonesto pode ser trapaceado aí me chamou a atenção, eu comecei a pensar em que tipo de situação que você pode ser considerado desonesto na sua vida, em que áreas da sua vida e aí a gente poderia aqui dar como exemplo algumas áreas se você faz uma negociação de uma maneira, num lugar que não é o convencional, que não é o correto que parece não ser honesto se você for enganado, trapaceado, é muito mais fácil de ser, né? de você ser enganado, de perder aquilo que você está comprando porque aquele lugar, aquele formato, não é o mais honesto e se você está fazendo uso daquilo, você também é desonesto se você for enganado por uma mulher, no caso, se você é casado e você está cometendo a infidelidade, mesmo que em pensamento pense bem, é porque você é desonesto, você é infiel então também pode ser enquadrado essa frase que somente são trapaceados os desonestos e também você pode ser trapaceado por ingenuidade por desconhecimento, né? Ingenuidade mas é muito mais difícil mas normalmente as pessoas que são trapaceadas porque são desonestas e aí me chama a atenção e eu queria deixar essa reflexão pra você hoje você está sendo muito trapaceado na sua vida você está sendo muito desonesto em algumas áreas da sua vida pensa nisso, fique seguro e Deus te abençoe E aí Amém. Amém.